Olá, boa tarde. Estamos no ar com as notícias do governo federal. Hoje pela manhã, no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma Rousseff anunciou medidas de fortalecimento para a formação técnica e profissional. Nós vamos ao vivo conversar com o repórter Paulo Lassalvi, que está no Planalto, e tem mais informações. Paulo, boa tarde. Boa tarde, Jaime, a todos que nos assistem na TV NBR. Nesta nova fase, o Pronatec vai ofertar, neste ano, 2 milhões de vagas no país, com destaque para a educação de jovens e adultos, que é formada por estudantes com mais de 18 anos que não completaram o ensino fundamental ou o ensino médio e poderão terminar os estudos ao mesmo tempo que fazem um curso técnico. A presidenta Dilma Rousseff afirmou que o Pronatec permitiu que o Brasil e milhões de pessoas crescessem juntos. Nós temos a convicção de cada vez que um brasileiro cresce, se desenvolve, se realiza, o Brasil cresce junto, o Brasil se realiza junto, o Brasil melhora junto. Por isso, cada brasileiro e cada brasileira, porque muitas brasileiras, os dados do Pronatec são muito importantes, Eleonora, no que se refere à presença das mulheres no ensino técnico profissionalizante. Então, cada vez que um brasileiro ou uma brasileira se forma, busca um ensino técnico, o Brasil também se torna melhor e mais competitivo. Isso fez, então, que nós criássemos, em 2011, o Pronatec. E o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, anunciou o e-Pronatec. O que vai ser o e-Pronatec? Nós vamos pegar a TV Escola e uma rede de TVs públicas e nós vamos começar a dar cursos de Pronatec usando a nossa rede pública de televisão. Mais de 30 televisões já aderiram ao projeto. Junto com essas aulas, nós vamos ter no Mac agora o Macflix. Tem o Netflix, todo mundo fica vendo o filme, vai estudar no Macflix. Vamos ter vídeo-aulas lá, exercícios, sempre disponível para fazer os cursos. Então, vai ter lá simuladores, orientação dos professores, uma sala para os estudantes poderem dialogar entre eles. Mas, junto com o Senai, nós estamos criando uma plataforma muito moderna para o Macflix. Jaime, e agora à tarde, a presidenta Dilma Rousseff tem aqui no Palácio Planalto um encontro com o Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres. O Conselho é vinculado à Secretaria de Políticas para as Mulheres e tem o objetivo de formular políticas públicas para auxiliar as mulheres na busca de uma maior igualdade e direitos no mercado de trabalho, na representação política no país e na sociedade como um todo. Este encontro está marcado para, a partir das 15h30, aqui no Palácio do Planalto. Voltamos com você no estúdio, Jaime. Paulo, muito obrigado pelas informações ao vivo do Palácio do Planalto. E a licença à paternidade aumentou de 5 para 20 dias. A medida faz parte do projeto sancionado pela presidenta Dilma Rousseff, que cria a Política Nacional para a Primeira Infância. O marco atende crianças de 0 a 6 anos com um conjunto de ações de saúde, educação e alimentação. Com isso, o governo reforça a ação do Brasil Carinhoso e amplia a atenção às crianças, apoiando o desenvolvimento infantil de forma integrada. A ministra das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, Nilma Lino Gomes, participou na manhã de hoje do programa Bom Dia, Ministro. Logo depois, ela conversou com nossa equipe e falou sobre as políticas sociais que incentivam a participação das mulheres. São políticas sociais que, no caso das mulheres, elas possibilitam uma maior autonomia econômica das mulheres. A maior autonomia econômica das mulheres é também uma luta do movimento de mulheres e uma preocupação do governo federal. Então, nós temos hoje no Bolsa Família, mais de 90% das beneficiadas pelo programa Bolsa Família é composto por mulheres. E essas mulheres, inclusive no outro programa Minha Casa Minha Vida, também são aquelas que têm a preferência na titulação desse imóvel, na escritura do imóvel. E nós sabemos o porquê, porque essas são políticas de promoção dos direitos das mulheres e, ao fazer isso, nós aumentamos, aprimoramos a democracia. Você pode assistir à entrevista completa da ministra Nilma Lino Gomes daqui a pouco, às 4h10 da tarde, quando vai ao ar a reprise do programa Bom Dia, Ministro. As ações para o combate ao Aedes aegypti não param e, além disso, o governo investiga todos os casos de microcefalia no país. Ricardo Carandina tem mais informações. Os novos ajustes no protocolo de microcefalia vão ser divulgados daqui a pouco, às 3h30 da tarde, no Ministério da Saúde. O protocolo traz para os profissionais de saúde informações gerais, orientações técnicas e diretrizes relacionadas às ações de vigilância das microcefalias em todo o país. Nesta terça-feira, o ministro da Saúde, Marcelo Castro, disse que o governo continua trabalhando para combater o mosquito que transmite o vírus Zika relacionado a casos de microcefalia. Primeiro, de combate ao mosquito, que nós não temos vacina nem temos remédio. Segundo, o desenvolvimento de remédios de tratamentos. E terceiro e o mais importante, onde está concentrada principalmente as nossas energias, exatamente o desenvolvimento de uma vacina que a gente tem um otimismo realista de que puderemos conseguir essa vacina num tempo muito curto. O Ministério da Saúde também divulga hoje o novo Boletim Epidemiológico, com números atualizados sobre os casos de microcefalia. De Brasília, Ricardo Carandina. A inflação em fevereiro desacelerou em relação a janeiro. A taxa ficou em 0,9%, abaixo da taxa registrada no mês anterior, de 1,37%. A inflação acumulada no primeiro bimestre é de 2,18%, menor que os 2,48% registrados no mesmo período do ano passado. Daqui a pouco, o ministro da Defesa, Aldo Rebelo, detalha a atuação das Forças Armadas durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. A TV NBR transmite ao vivo. Não perca, continue ligado. Nós voltamos a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho